Ora bem, agora temos de facto aqui um fotógrafo profissional a fazer fotografias ao grupo, aos dois grupos concertinistas. Ora bem, no momento em que na verdade há uma sessão de fotografia, aqui pronto para o profissional da fotografia. Foi a sessão de fotografia, agora vão-te cá. Também já vejo ali a prepararem os barris da Imperial para logo à tarde. Agora começaram um bocadinho mal, é natural, eles não treinam os dois grupos juntos, é natural que ao princípio, às vezes, não falham. Caberão não falha. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.